Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, estamos aqui de volta, aonde? Adivinha onde eu estou, cara? No Samp, bexiga! De volta no Samp depois de algum tempo, pra gente, que sabe, retomar uma série? Vai depender do apoio de vocês, comenta aí, e se vocês querem. Eu estou num servidor diferente, num servidor que eu nunca joguei, e tal, e sei que lá, e tal, né? Pra gente ver umas coisas diferentes, e, cara, vocês estão ligados, eita! Ô, gente, não é pra ficar pelado aqui, não, bexiga! Então, vamos jogar um pouquinho de Samp pra nós matar a saudade, e claro que eu vou deixar todas as informações do servidor aqui na descrição, tá? Inclusive, ó, eu entrei pra uma facção, que eu tô perigosa agora, né, meninas? Eu tô assim, né, eu vou entrar perigoso. Então, tô com a minha roupa clássica aqui, mas eu tô perigosa... Opa, moço, pode passar. Eu tô perigosa, agora eu sou uma mulher dos tráficos, entendeu? Tá ok? Eu vou carregar aqui, olha, vou subir aqui, vou falar com o pessoal, bora, sim, embora. Aí a gente sobe aqui, a gente vai com a facção, bexiga, aí. Enfim, é, galera, o servidor vai tá aqui na descrição pra vocês conhecerem o servidor que eu tô jogando, tá? E lembrando a vocês que vou colocar aqui na tela, que eu não posso falar o nome do YouTube, que o YouTube fica meio brabo. Que eu tô fazendo live nesse site aqui, beleza? Eu devo fazer mais lives jogando Samp, que me deu vontade, me deu saudade de jogar Samp. E vocês sabem, é, eu já fiz muito vídeo de Samp aqui no canal. Então, né, é só alegria. Nossa, ó quando o moço tá, tá bonito, moço. Sentado assim. Muito obrigado. A gente vai pegar os barril pra fazer droga. Nossa, tá... Ai! Eu buguei! Oh! Espera aí, T! Ai, mano, eu caí do carro, velho. Que medo, hein? Sei lá, velho, o que houve? Será que eu caí no bagulho aqui? Será que eu tô em lagunha? Enfim, enquanto a gente vai chegando lá... Deve ajudar a responder ele aqui. Não sei. É... Enquanto a gente vai chegando lá pra buscar os barril pra fazer os bagulhos, O que que acontece? Né, recapitulando que eu tô toda atrapalhada. Faz tempo que eu não jogo Samp. É... Às vezes eu tô numa facção, tá? Que é Broody... Isso é o quê? É uma facção dos Amarelinhos. Eu tô nessa facção dos Amarelinhos. Aí, o que que acontece? Eu posso fabricar droga, fazer esse negócio pesada. Só que tem uns problemas. Óbvio, né? Aqui, os... Os... No servidor, tem polícia, né? A polícia pode pegar eu, né? Eu tenho que ficar ligado, tenho que ficar esperta pra ele ter não ser presa. Eu espero que eu não seja presa aqui ao vivo. Aí, o que que acontece também? É... Esse servidor aqui tem um sistema muito interessante, cara. Que é de câmera. Tipo, eu tô aqui... Eu tô armada, tá? Eu tô perigosa. Eu tô assim agora. Eu tô perigosa e tem perigo. Eu tô armada. Eu comprei uma arminha pra mim já. E tal. Não sei o que lá. E... É... Eu não posso, tipo, atirar pra todo canto. Porque o pessoal... As câmeras pegam, tá ligado? Tipo, larga a arma. Os policial acham. Pega as digital. E prendi eu. Então, vocês... Que verem jogar aqui, ETs. Não sejam... Tá abestado. Tem que tá ligado nas coisas. Bexiga. E fora um monte de coisa que esse servidor tem, galera. Esse servidor tem... É um sistema... Logo quando você aparece no aeroporto de Los Santos. Ali, próximo. Você tem... Um... Assim como você cria a sua conta, né? Uma concessionária de carros baratos pra você se locomover. Tem bikes grátis. Tem, tipo, uma loja de veículo rique, chica, né? Não, chique. Pra gente rica. Gente chique, né? Gente incrível. Como a gente é. Pra comprar uns carrinhos, uns barcos, helicópteros. Coisa de Deus lá. Abençoada. Tem um monte também. Fica no centro de Los Santos. Tem a prefeitura que você pode trocar de nome. É... Vender propriedade. É todos babados de propriedade, sabe? E vocês vão ver que eu vou colocar na edição aí. Né? É... Bexiga. Aí na edição. Mas... Cara, o interior da prefeitura é muito bem feito. É muito bem feito, velho. É muito bem feito. Vocês vão ver aí nos vídeos. É no vídeo. E... Cara, tem o que também? Tem uma coisa que eu achei fantástico. Eu lembrei agora. Que eu tava jogando, né? Tá? Vou falar pra vocês e tal. Cara, o... Eles tem um bagulho aqui de você ser jornalista, ser freelancer, tipo, ser ator. Ser umas coisas diferenciadas, umas profissões diferenciadas. Aí, eles tem um estúdio de rádio. Tem um negócio muito louco de... Eita, a gente chegou aqui. Enfim, um estúdio de televisão, bexiga. Olha que coisa bonita. Que coisa elegante. Que coisa de gente rica. Olha, eu quero ser atriz depois, hein? Eu sou uma boa dubladora. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que aqui sabe atuar bem. Sabe fazer umas edição... Quer dizer, mais ou menos, né? É, é. Esse vídeo não soube tanto. Né? Sabe fazer umas coisas, né? Incrível. Ah, pra pegar aqui o tanque, ó. Peraí. Peguei o tanque, bexiga. Agora coloca a minha caminhonete. Vamos colocar na caminhonete, porra. Eu acho que é H, né? Aê. Olha que da hora, velho. Aqui, no caso, gente. Ó. Voltando aqui. O editor vai ficar puto comigo. Porque eu tô misturando tudo. É aqui, ó. É. A gente tá pegando uns barril químicos. Pra poder fazer as drogas, tá ligado? Aí eu tô pegando aqui com os meus amigos. Que eu já fiz amizade. Não sei o que. Com os meninos aqui. Pra gente fazer umas... Opa. Pra, né? Botar aqui, ó. Pra não sei o que lá e fazer uns negócios. Calma que não tem nada, hein, gente. Isso aqui a gente vai fazer o quê? Biscoito. Salgadinho. É. Sabe? Bolinho de festa. Tudo na elegância. Tudo na, né? Tranquilidade. E alegria. Tá ok? Exatamente. Eu confirmei com a produção, né? Né? Então, né? Toma aqui com os meninos aqui. Vamos. Cadê o menino? Caiu. Ô, mano. Os caras tá caindo, bicho. Ah, ele pegou a motinha ali. Os caras tá caindo, velho. Enfim, vamos embora. Tô comigo aqui do... É Luffy Blood. Tem Pedro. Tem Matheus. Matheus, ele tá dançando, né? Ele parece o Tiririca. Ai. Nada contra. Matheus, eu tô dizendo assim. Só... Aí, o que acontece? Falando do estúdio de televisão, como eu tava falando. Cara, é babado. Olha como é bonito. Tem um negócio assim. Dá pra fazer uns plantão ET. Dá pra explorar muita coisa, cara. Tem muita coisa diferente do servidor. Muita coisa interessante. Óbvio. As clássicas lojas de roupas. As, né? As coisas clássicas de... Dos servidores, né? Do gênero RPG no Samp, né? E como eu falei, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? As informações do servidor. Caso você queira jogar com nós aí e tal. Enfim, como eu sempre deixei de todo o servidor que eu joguei. E realmente, eu gostei daqui, cara. Eu gostei do servidor. E tem muita coisa diferente que a gente não explorou ainda aqui no canal. Então, se vocês quiserem, deixa aquele likezinho. Ativa o sininho. Comenta aqui que eu posso fazer mais vídeos aqui pra gente explorar mais coisa. Beleza? E não esquece de me seguir lá também nas minhas lives. Nas minhas transmissões ao vivo. Lá nesse site aqui. Que tá passando aqui na tela. Tá ok? Esse aqui. Tá aqui. Tá passando aqui na tela. Tá certo? Que eu não posso falar aqui no YouTube. Me segue lá. Clica no coraçãozinho. Provavelmente eu vou fazer umas livesinha pra gente jogar junto lá. Beleza? Samp todo mundo pode jogar. É de boa. É de grátis, né? E tal. Tem um VIP também aqui no servidor. Tipo, VIP pra quem não sabe. É como... Sua conta é VIP. Não me diga. Aí você vai ganhar dinheiro a mais, sabe? Esse tipo de coisa. É na prefeitura também que faz essas coisas. Chegamos aqui na bexiga. Olha. Lugar aqui. Ó, tem os azulzinhos e tem os amarelinhos. Eu sou do azul, bexiga. E não do amarelo, bexiga. Ai, entrei. Consumiu. Que isso, Pedro, bexiga? Você recebeu 800 por ter participado. Aê. Olha aí, bexiga. Tem que descarregar, né? Sua zanta. Nossa, mano. Olha, eu não tô chamando os caras de anta, não. É eu que sou anta. Quer dizer, vocês também. Quer dizer. Onde é que eu boto esse barril aqui? Aqui. Aí eles estão me mostrando, mano. Que eu sou burra, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Ah, tem que despejar aqui. Ah, mano. Ui, é que da hora, velho. Ai, ai. Vai carregando, bicho. Ô, louco. Eu achei da hora, eu achei empolgante e achei bem louco. Galera, deixa eu pegar esse aqui. Aqui, tá? Obrigado. Quer mostrar pra menina. Pessoal, aqui é armada. Menina, é perigoso, viu? Esse menino. Perigoso. Ó, aqui tá 30, 40, 10. Vou botar nesse aqui. Tá 10. Pronto. Aí aumentamos, né? Ô, velho. Ó que da hora, cara. Olha isso, gente. Ó. Ó, a gente colocou os barril lá em cima. Aí aqui agora, ó. Tá cozinhando, tá vendo? Ah, a gente vai, né? Essa terceira. Tá. Eu vou apertar Y, senão, pra acender. Ah, é nessa aqui. Ah, tá. Pera aí, mano. Pera aí, é porque eu vou, né? Vocês não sabem, né? Jogar, eu sei. Tô muito ansioso. O menino tá me ensinando. Ai, eu sou muito idiota. Tá. Acendeu a metafetamina, bicho. Agora é só esperar dar 100. Ah. Tipo, a gente vai buscar o bagulho pra fazer o pozinho da Coca-Cola e depois a gente misturar tipo o Kisuke. Gostei. Né? Elegante. Aqui a gente não tem químico ainda o suficiente pra acender os outros. Porque a gente tem que encher os barril, tá ligado? Entendeu? Os bagulho. Tá pegando fogo, bicho. Olha que bem feitinho, velho. Ah, eu adorei. Eu achei babado. Achei assim, né? Ó. 99. Vai dar 100, hein? Tá cozinhando aqui, fazendo Kisuke de Coca-Cola. Será que existe, gente? Kisuke de Coca-Cola? Você sabe falar? Você tem? Acho que não, né? Porra, Kisuke de Coca-Cola, velho. Que melhor é essa, Priscila? Essa conversa é besteira também. Vai, minha filha. Falta 1%. Vai, meu filho. Consumir o medicamento. Vixe, o pessoal tá morrendo, mano. Ah, agora eu tenho que coletar o bagulho aqui, tá ok? Ah, eu tenho que levar a produção, bexiga. Olha. Eu acho que é aqui, né? Eu já tô entrando, não sei nem. Eu vou deixar aqui com a senhora, moça. Pode deixar aqui. Só trabalha aí, viu? Ó, com os peitos de fora não, mulher. Eu, hein? Vai trabalhar aí, mulher. Dá pra pegar mais lá, será? Ô, o policial tá... É, não tem um. Ah, é só um. Já pegaram já, eu acho que mais. Deve ser dois por cada, né? Deixa eu ver. Ó, tá processando. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui tá faltando, aqui tá faltando. Ah, entendi, cara. A gente vai que da hora. Primeiro, tu pega os barrinhos de coca. Depois, tu bota no negócio pra virar kisuke. Depois, tu bota aqui pra moça encher os pacotinhos de kisuke. Coca-Cola. Muito massa, mano. Aí, tem que esperar dar 100. Será que demora? Ó, pessoal. Tá 8% ainda. Então, vai demorar um pouquinho, tá ok? Pra produzir o bagulho, né? Então, o que é que nós vai fazer agora? Nós agora, tá ok, vai bagulho, reunir o pessoal, os meninos tudo, que o pessoal me chamou aqui, que eles vão dominar um território, velho. Ficou me dominar, eu achei o máximo. Sabe dominação do território? Com os amigos, tudo? Ai, velho, eu achei da hora. Vamos reunir o povo aqui, pra nós fazer um, um, como é o nome? Uma reunião. Uma dominação. O que é que a polícia tá fazendo aqui, meu Deus? Vamos embora. Esse é o meu carro, ó meu carro, bexiga. Esse é o meu carro. Até roubarem, né? Por enquanto é o meu carro. Vamos embora. Vamos dominar um bagulho. Ô, gente, dentro do mapa, observa que tem umas áreas amarelas, tá ligado? Será que é isso? Tipo, de dominação? E o pessoal me falou aqui, peraí, espero que você seja boa de arma. Olha ali, espero que você seja boa com armas. Quer dizer, será que a gente vai entregar jogabilidade? Não sei. Vamos ver. É aqui? Reforços. Eita, o pessoal... Ai, meu Deus, estou chamando a polícia. Começou a atacar o território da família e acusa. Ai. Estamos tomando, estamos tomando, bicho. Ah, tá. Eu vou ficar aqui dentro, porque se eu levar um tiro na cara... Né? Se eu levar um tiro na cara, vai estragar o velório. Ah, tá. Fora. Vamos ficar aqui fora, bichiga. Nossa, a piscina também é burra, né? Vamos ficar aqui em precisão, em ponto. Meninas. E meninos também. Vamos ficar ligado aqui, no território. A gente está tomando... Eu nunca tinha visto... Ai, meu Deus. Não dá tiro assim não, bichiga. Para eu não me assustar. Eu espero que o povo não venha aqui e dê um tiro na minha cara, cara. Não faço isso com ET, não. ET já é tão prejudicado na internet. Eu estou com uma eagle. Então, é para eu acertar um tirãozinho na cara, né? E, cara, o negócio aqui das drogas... Vocês viram que dá um dinheiro bom, viu? Dá um dinheiro bom, meninos. Está com bastante gente aqui. Eu acho que se vir alguma gangue inimiga aqui... Não vai se arrepender. Porque ela vai levar só uma na cara. Porque eu estou aqui, né? Aqui é profissional, gente. Aqui tem habilidade e tem coragem. Mata leão. Quer dizer, onça. Não mato nada. Se for uma barata, eu corro. Cadê? É, não está vindo ninguém não, velho. Eu não estou achando ruim. Estou achando ótimo. Estou de prontidão, está ok? Olha. Prontidão. Vamos esperar. Vamos esperar para ver se aparece alguma mulher aqui. Vamos ver se aparece alguma mulher. Nenhuma mulher aparecendo. A gente vai tomar o território, bicho. Que da hora. Dá para juntar os amigos tudo e vir, velho. Olha o mapa. Está quase dominado. Ô, louco, velho. Nossa. Os amarelos estão dominando tudo. Ah, não. Minha facção está muito devagar. Eu vou arrumar isso aqui. Eu vou juntar um monte de ET e colocar aqui, mano. Não é absurdo. A gente tem os azulzinhos. Cor da paz. Cor da... De azul. Então, a gente tem que dominar o mapa todo. Que vergonha. Aê, bixiga. Conseguimos dominar, bixiga. Aê, tiro para o alto. Tiro para o alto. Dominamos. Aê. Olha, agora a gente vai comprar, gente. Um bagulho aqui, olha. Se liga. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Cadê? O propriedade. Ai, eu já esqueci. Ai, peraí. Comprar propriedade. Olha. Se liga. Vê, vi. Olha, comprou. Comprei. Eu sou rica, né, gente? Alienígena. Eu já vi ET pobre? Não. Nunca vi. A gente entra. Né? Nos convida? Convido. Ai, mano. Os ET é tudo ET, né? Coisa de ET. Unha vem. Tá, que a ET está subindo de nível, bixiga. Eu tenho um sofá. Dois, três sofás. Um som. Para dançar uma musiquinha aqui, olha. Uma música bem louca. Muito louca. Né? Um pai de família. Sei lá. Vamos ver aqui. O que é que tem? O que? Uma unha, mano. Ó, louco. Ó, louco, velho. Nossa. Ué, que bexiga doida. Adorei. Ué, aqui, ó. Um computador para você ficar dinheiro, gente. Você também pode comprar outros negócios. Unha. Aqui tem uma caminhazinha, ó. Eu boto os ET aqui para trabalhar de graça para mim e para dormir aqui nesse colchão. Esse colchão aqui, ó, é Polishop. Né? Ó, tá bem-vindo ao Rockstar North. Que empresa chica. A ET, quem diria, hein? Se isso está na pior, queria eu estar bem. Isso aqui é o quê? Um banheiro, um cagador? Ah, tá. O lugar onde eu saio. Tem como sair para cá? Aqui tem o quê? Ah, aqui tem como entrar, entendeu? Aqui tem uma geladeira. Ô, louco, velho. Dá para guardar um monte de bagulho. De Coca-Cola eu vou ficar muito doida. Quer dizer, vamos sair aqui. Tá. Então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita. Eita. Ai, meu Deus. Eu vou aqui em cima da cabeça do menino. Aí, pronto. Agora vamos para onde? Você também pode usar de casa. Olha aí, ó. Dá para usar de casa também essa empresa, gente. E olha que da hora. Que massa, velho. Ó, eu vou pegar meu carrinho aqui. O moço me ensinou uma coisa. Vamos ligar, né? É barra ligar. Oi, estou aperto 2, né, Priscila? Está ligando, ligou. Aí eu vou chegar aqui e vou buzinar, tá ok? Aqui é no H, né? Ai. Olha isso. E por que o veículo para dentro, velho? Y. Aperta Y. Ah, velho. Olha isso, para modificar os veículos. Ah, não, velho. Tem muita coisa da hora. Ô, louco. As rodas. As cores. O Spanjub. O Nidro. O Nidro está logo 10. Porque eu sou rica. Cadê? Foi? Como é que eu faço? Mas tem Nidro. Tem Nion. Nion Pink. Olha. Suspensão. Suspensão. Pois? Acho que pois, né? Auto-tunar. Aí ele tumou outro sozinho, olha. Olha que inteligente. Ele é mais inteligente que eu. Quer dizer, o sistema. Que massa, velho. Aí como é que eu saio? H também. Tô passada. Muito da hora, velho. Ó. Fiquei bonita, né? Meu carrinho. ET, né, gente? Liga o carro, beijinho. Então, galera. Se liga. Estamos chegando aqui numa festa. O pessoal vai fazer uma festa. Porque ninguém, né? Todo dia que a gente vê um ET. Né? Então o pessoal fez uma festa aqui. Eu não sei se eles querem me capturar. Ou se eles querem conversar comigo. Vamos ver. Né? Ó. Ó, tem um monte de gente aqui, mano. Um monte de humano. Ó. Vamos descer aqui. O pessoal vai fazer uma festa na praia. Lembra que eu falei pra vocês que dá pra pôr música e tal? Eles vão pôr música aqui, olha. Vamos ver. O moço vai botar aqui. O moço Miguel. Ó, botou uma caixinha de sum. Ó, louco, velho. Eu tenho uma dessa. Quer dizer, mais ou menos. Pequenininha. A minha é mais humilde, né? Tá tocando a música? Como é que dança? Será que tem como dançar? Ai, eu amo. Produção. Ô, ô, ô. Ô, editor, bota uma música aí bem. É, é, é. Passar com lá o esqueleto, bexiga. Olha pra aqui. Misericórdia. Que baixaria aí tem. Meu Deus do céu, velho. Ah, não, velho. Para com isso. Ah, mano. Opa aqui. Eu tô dançando na boquinha da garrafa, gente. Tá ok. É uma dancinha ET. Bem diferente. Olha aí, ó. Dançando o momento, hein? Vai treinando em casa. Pra aprender como é que dança. Ó o tiozinho ali. O tiririca. Ah, tem uma moça aqui, ó. Que é a Catalina. Ó, aqui. Todo mundo dançando na boquinha da garrafa. Quer dizer, mais ou menos, né? Quer dizer, o pessoal tá requebrando o esqueleto. Uma festinha na praia pra gente encerrar o vídeo por aqui. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nem sei quanto tempo esse vídeo ficou. Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Tenham gostado desse vídeo aqui e tal. O meio especial do Samp. E espero que vocês tenham se divertido nesse tempinho que a gente passou junto. E, como eu falei, quem quiser jogar no servidor o link, né? As informações, o IP, IPA, não sei o que lá. Tá tudo na descrição. Beleza? É isso. Valeu a todo mundo. Não esquece de deixar, né? Aquela avaliação. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau!